Nós vamos levar a Yuffie pra uma moça cuidar. Alguém precisa cuidar da Yuffie, né? Porque a gente não vai levar ela com a gente. Tudo bem aí, Yuffie? Chegou, Yuffie! Quer fazer xixi? Deixa de frente aqui, ó, e fica mais fácil pra colocar ela. Hum, vem fazer xixi, vem. Vem fazer xixi, vem. Vem fazer xixi. Vem, vamos. Aqui, ó. Aí, muito bem. Muito bem, ofício sim, essa é profissional. Nossa, ela nem fez xixi correndo. Pula. E a coleira? Coloca depois. Depois. Tchau. Que tchau, ainda vai passear. Bye, bye. Vamos passear, né? Passeiozinho. Fala, galera! Aqui quem tá falando é o Brancuala. Se você acabou de chegar no vídeo, já dá um like. Compartilha no botão que tem aqui embaixo. Porque hoje nós vamos levar a Yuffie pra uma moça cuidar. Vocês lembram que a gente falou que a gente ia viajar pra fora dos Estados Unidos? Pois é. Alguém precisa cuidar da Yuffie, né? Porque a gente não vai levar ela com a gente. Então, hoje a gente tá indo levar ela pra essa moça. Já separamos várias coisas aqui, ó. Tá tudo aqui dentro, ó. As toalhas umedecidas da Yuffie, coleira, algodão, pra limpar o olho. Tem também os saquinhos, ó, pra fazer cocô na rua. Comida. Já tá tudo separado aqui. E ali atrás tá a caminha dela, ó. Tudo bem aí, Yuffie? Ah, eu lembrei de uma coisa. Ok. E o brinquedo dela? Você colocou? Ah, eu coloquei um brinquedo. Acho que é legal, né? Uma bolinha ou um brinquedo. Coloquei comida, coloquei o medicamento dela, coloquei o colírio do olho dela, coloquei a coleira, os lencinhos umedecidos, as camas, a vasilha de água e de comida. Acabou. Só o brinquedo que eu não coloquei. Vou pegar um brinquedo pra ela, que ela gosta. Um brinquedo, né, Yuffie? Um brinquedo pra Yuffie, senão ela pode ficar estrechada. A Yuffie pode ficar estrechada sem brinquedinho. Vou levar a banana, que ela arrancou a cabeça e vou levar a bolinha de tênis, que ela adora brincar de bolinha de tênis. São os favoritos. Porque ela não pode pular, né? Então ela pode correr. Então bolinha já é tipo duas voltas e já brincou pro dia, já. Uma gotinha aqui, olha outra gotinha aqui, pera. Olha aí, foi. Esses olhos delicados agora. Pera, deixa eu me limpar. Uma gotinha aqui. Uma gotinha aqui. Pera, pera, pera. Pera aí, Yuffie. Só pra secar assim, ó. Que aí a sujeirinha sai. Um, dois. Uma gotinha aqui. Uma gotinha aqui. Chão搞iou! Diga-gãiència! Pera aí, Alho. Agora, pula, pula, quer fazer xixi? Chegamos! Chegamos! Deixamos a Yuffie, eu não gravei lá pra vocês porque era uma casa, a moça que cuida de cachorros, ela cuida dentro de casa, então tem outros cachorrinhos e é a casa dela, né, por privacidade, eu não gravei lá dentro. Mas muito legal, a Yuffie vai ter amiguinhas para brincar, isso é muito bom, né, Cláudia? É bom que ela só cuida de cachorrinho de porte pequeno, não tem cachorro grande também, né? Não tem cachorro grande, porque é casa, né, particular, então ela vai ter... Ela se sente mais confortável. A Yuffie vai ter amiguinhos pra brincar, mas todo mundo vai se divertir nessa mini férias. Não vai nem lembrar da banana. É, vai nem lembrar de mim. Não, eu falei da banana brinquedo. Sim, mas nem de mim, porque também ela é meu grudinho, né, ela fica o dia inteiro lá em casa, lá enquanto eu tô na cozinha, mas nem lembrar que eu existo. Achei que você tinha se chamado de banana. Nossa, hoje tem um milhão de carrinhos. Vou trocar os carrinhos, eu gosto de ficar tudo mais novinho e reformado. Tá reformadinho, né? Olha o moranguito. Morango, porque a Laura agora virou a louquinha dos morangos. Como come morango agora, viu? A Laura tá gostando, né? Nossa, do nada. Agora ela come muito morango. Passamos no mercado agora pra pegar algumas coisas, eu ia falar pra semana, mas não, é pro dia mesmo. É só pra hoje e amanhã, porque como a gente vai viajar amanhã, a gente tem que ter algumas coisas pra comer, né? Coisas pra vitamina, frutas. O que mais? Calde a pão. Um pacotinho de pão pequeno e acabou. Ah, tem que comprar um negócio pra escola do Marcos, que eles vão fazer uma sopa e cada um tem que levar os ingredientes. Os ingredientes, né? E o Marcos ficou responsável de levar uma garrafa de caldo líquido. É caldo, caldo de verduras pra fazerem a sopa lá. E banana aqui não pode faltar. Uma meia dúzia tá bom só. Leva 18. Pegar bem madura, né? Porque se não, também levar verde não vai adiantar nada. Deixa eu ver, três, seis, oito daqui é suficiente, ó. Vou pegar um saquinho? Pegar. Isso aqui, precisa ou não? Peanut butter. Peanut butter. Quem você tá procurando, senhora? Aveia. Posso ajudar? Aveia. Aveia? Aveia tá aqui, ó. Aveia de... Aqui tem várias, ó. Aveia, aveia. Não é essa aveia, não. É outra aveia. Essa aveia aqui, ó. Essa aveia. Ah... Aveia. Ah, essa é normal. Aqui é muito normal isso. Você encontra uma variedade infinita de coisas. Mas quando é o produto normal, a versão normal com uma aveia, você não encontra. É muito difícil. É tipo a bolacha orel. Lembra que eu mostrei pra vocês? Tinha mais de dez tipos. Essa aveia também. Eu só mostrei três pra vocês. Mas tem mais de vinte. Mais Butterfinger, Cláudia? É pra uma amiga. Ah, é pra uma amiga. Não é pra mim. Todos os presentes que a Cláudia tá levando pra amigos são coisas de comer. Porque a gente só dá de presente coisas que a gente gosta, né Cláudia, como você disse. É. Então todos os presentes são coisas de comer. O que você tá procurando? Eu tô procurando um negocinho que é um imã de geladeira. É, Flórida, Orlando, essas coisas que eu quero levar pra minha amiga. A lembrancinha de Orlando? É, que eu tenho uma amiga que a geladeira dela, ela tem um monte de imã de geladeira dos lugares assim, que ela foi ou que as amigas deu pra ela de presente, entendeu? Aí é mó legal a geladeira dela, cheia de coisinhas. Cadê o carinho de barro aqui? Clique. Não tem que pesar, né? É, vai até aqui. Acho que é isso. Não foi, não. Agora foi. Já tá? Boa! Acho que foi. Laura, que? Notícia ruim. Que? É, você vai fazer o teste de covid de novo. É todo mundo. Todo mundo, né Laura? É. E por que notícia ruim? Não é ruim. Precisa fazer, né? Quando eu tava fazendo, eu tava quase chorando Eu mexi a mão Mas vocês são corajosos E agora a gente tá indo fazer o teste PCR de nariz Outro dia a Laurinha fez, né? Porque teve um caso de Covid na escola dela Que vocês viram aqui no canal Só que hoje é a família inteira pra viajar Né, Claudete? Precisa ser até 72 horas É isso que tava escrito Até 72 horas antes da viagem Então a gente tá fazendo hoje Pra sair o resultado ainda hoje Porque a gente vai viajar amanhã Qual o teste de Covid? Se você acha que eu não gosto O teste do Covid do cotonete Ou da vacina? Vacina? Vacina não é teste Vacina é vacina Não, vacina Sabe o que é vacina? Quando eu tô fazendo a vacina Não doeu Não doeu aquela agulhada no braço Não doeu Qual que o Marcos menos gosta, Marcos? O teste do Covid Não, mas não foi vacina de Covid Vídeo que você tomou Foi outras vacinas Viu, Laura? O que eu não gosto mais É as vacinas Você não gosta? Eu gosto Quem gosta, né? Quem gosta de agulha? Você gosta dos dois Quem gosta de agulha, levanta a mão Dois campeões, tá bom? Não! Vamos 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 Vete! Bora A Laura já viu um caminhão de sorvete ali O que você ia fazer? Quero comer tudo Passe Eu tenho um caminhão de sorvete ali Sim Eu vou Tô A gente vai E aí A gente vai Tô 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 eu tô com medo com medo tá vendo pai confia confia que é super fácil finalizando quantos quilos você acha que tem acho que tem uns 25 não tem que ter no máximo 23 pelo amor deus ó se prepara 3 2 1 22 que que é isso agora tem que pesar outra olha isso que legal galera é uma balança de fita aí você reseta ó coloca zero passa aqui na alça da mala faz link te errei o lado puxa para cá reseta balança e puxa 23 quilos show é o que pode levar 23 cada mala e agora sim tudo pronto para nossa viagem vocês vão ficar sabendo para onde a gente vai no próximo vídeo a gente já falou para onde a gente vai cláudia não falar não falamos ainda né deixa o próximo próximo segura emoção a gente vai tá levando duas malas e mais uma bagagem de mão cada um que é uma mochilinha é uma boa mochilinha né e essas pescoceira também tem que levar né porque é voo noturno e eu acho que é isso a craudete protegendo a mala que que é isso hein isso aqui é se a maris amara não né se para arrebentar se o zíper arrebenta na esteira é verdade é um cinto de mala ó se esse zíper arrebenta aí o cinto segura as pessoas costumam colocar aquele plástico né tem que é serviço no aeroporto também plástico é para proteger a mala a mala também ajuda a proteger que se a mala arrebenta é verdade é de roupa mas esse daqui é mais para proteger do cinto arrebentar né espera aí que você sumiu Cláudia agora voltou eu já vi roupa solta em esteira e a bolsa veio assim a mala tava arrebentada lembra uma vez que a gente começou a viajar com mala dura melhorou bastante né aquela mala mole era aqui machucava mais mala mole não quebra você gosta de mala mole mala dura porque assim cuida de tudo que tem dentro já fizemos teste de covid recebemos a mensagem da mulher do laboratório dizendo que tudo negativo ou seja tudo aqui para viajar daqui a pouco a gente vai passar lá para pegar o teste demora geralmente até umas três horas para ficar pronto vocês vem tudo acontecendo muito rápido aqui no vídeo só que passaram algumas horas de quando a gente fez o teste até o momento da mala aqui fica ligado no próximo vídeo que a gente vai estar revelando para onde a gente vai eu não falei ainda para manter a surpresa para vocês para ficar mais style como eu faço sempre então no próximo vídeo eu tô pensando até em colocar no título já para não ter surpresa nenhuma já vou colocar para onde a gente vai no próximo título o que vocês acham se chegou até aqui deixa um like compartilha o vídeo no botão que tem aqui embaixo aí se inscreve no canal muito importante estamos chegando aos 10 milhões de inscritos muito em breve em algumas semanas e lembrar também que temos outro canal além do canal brancoala que é o canal dele vlogs que a gente posta aqui os vídeos para vocês temos o canal de games se você gosta de games o canal se chama brancoala games ok agora sim a gente vai ficando por aqui um beijo um abraço tchau